Aí, Milton, seguinte, olha aí, ó, coloquei a exposição do disco, ó, embaixo, tá vendo? Agora em cima, certo? Eu vou girar agora com o auxílio da minha manivelinha aqui de churrasco e olha ali, ó, lá na tensão, vou rodar, viu? Já coloquei o capacitor, dá uma olhada, tá aqui o capacitor, ficou? Olha aí, agora lá, Milton, dá uma olhada lá, aí, certo? Um, dois, três e já! Agora, olha aí, Milton, agora vou descarregar o capacitor. Chega, deu estalo, zerei lá, ó, vamos ver se eu consigo novamente, mais uma vez, mas, ave maria, tô numa gripe, tô fraco, show? Aí, descarreguei, vamos lá, meu, de novo, hein? Entendeu, Milton? Ó, vou descarregar de novo, que agora eu tô fraquinho, tô mais fraco que o capacitor. Beleza, já era, né?